Olá mundo, hello world, vamos lá, seguinte, segurança no wi-fi, VPN, Pokemon Go, WhatsApp bloqueado, é o tema de hoje, se liga, questão de segurança no wi-fi a gente não precisa nem falar nada, recebo muitos serviços aqui para fazer, a maioria dos clientes agora estão optando por colocar, tipo, se ele não quer compartilhar a senha do wi-fi, na empresa ele coloca um outro nome, sei lá, empresa, sei lá, ela trabalha com ração, ela coloca outro nome lá, por exemplo, casa, nada a ver com o nome da empresa, por quê? O cliente chega lá, antigamente as pessoas pediam água, né, dá um pouco de água, hoje em dia já chega, ei, me arruma a senha do wi-fi, e o pior de tudo é isso com o cliente, o que acontece? O cliente chega, ei, me arruma a senha do wi-fi, o dono da empresa, o funcionário fica sem jeito, porque ele sai meio que como errado, né, tipo assim, vou arrumar a senha do wi-fi para esses caras, velho, conectar na minha rede, sabe Deus o que ele vai fazer na minha rede, e olha só como é que funciona, na cabeça do cliente, e aí se o cliente fala assim, bom amigo, não posso fazer isso, cara, na minha arma da empresa, não posso passar a senha para você, olha como o cliente reage, poxa, eu só queria a senha do wi-fi, o cara tem cheira, vai embora, acontece muito isso, acontece demais isso aí, entendeu? Aí tem outra coisa de segurança do wi-fi também, o cara pega vizinhos, eu já pensei isso, o cara troca a senha hoje, amanhã o outro vizinho taca a senha do cara, tem um programa hacker, pega a senha aqui, não sei o que, olha só as ideias, o cara é vizinho, tem um amiguinho e tal, o cara que é o que, o vizinho número 1 vai no número 2, e diz, ah tá, minha internet caiu, empresta o seu celular aqui para me mandar uma mensagem, o cara vai, pega um link, baixa o aplicativo, porque se você não sabe, toda vez que você conecta na rede wi-fi, fica salvo a senha no seu celular, da sua casa, por exemplo, tá salvo a senha no seu celular, toda vez que você vai conectar na sua rede, já tá salvo a senha, depois que você digitou a primeira vez, o cara baixa o aplicativo, lê a criptografia todinha, pega a sua senha, devolve o celular, beleza, vai para a casa dele, conecta no seu wi-fi, então não empresta, não caia nessa, não empresta o telefone para o vizinho, não empresta, porque ele vai pegar a sua senha, certeza, certeza, isso aí eu já presenciei, outra coisa bacana, bloqueio do WhatsApp, pessoal usando o VPN, VPN é uma coisa segura? Mais ou menos, mais ou menos, talvez sim, talvez não, depende do que você vai comprar, VPN do servidor, mas é aquela questão, você vai usar VPN para acessar um banco? Não vai, então, bloqueou o WhatsApp de novo, como sempre, o Brasil é uma maravilha, Brasil é um negócio, pessoal, meu Deus do céu, como pode, bloquear o WhatsApp, tem muita gente, vou falar a verdade para você, tem muita gente que trabalha com isso, o cara vai, manda uma tabela de orçamento, que é meu caso, o cara manda um orçamento, manda a foto do equipamento do cliente quase pronto, posso fazer o serviço, tudo pelo WhatsApp, tem empresas que trabalham só com o WhatsApp, se você tem ideia, tem clientes que não usam o WhatsApp, não só no celular, usam no computador, onde ele manda a tabela, onde ele manda o e-mail, documento, é do cliente dele, deixa ele usar, agora só porque a porca é dos bandidos, está solta aí, vou te dar uma dica top, pessoal, não bloqueia o WhatsApp dos trabalhadores, bloqueia o pessoal do presídio de usar telefone, vai lá nos bandidos que vocês estão achando que eles estão errados, vai lá e rastreia o telefone deles, bloqueia o WhatsApp deles, não bloqueia o telefone do trabalhador, entendeu? Isso atrapalha a vida de todo mundo, eu tenho que mandar tabela de orçamento para cliente, não tem como, é complicado, vai usar a VPN, não acesse o banco, outra coisa também, hoje em dia agora tem o Pokémon Goal que é a febre do momento, o que acontece? Quer usar o Pokémon Goal? Beleza, vai usar uma certa VPN porque não está liberado no Brasil ainda, Brasil né, Brasil é sempre perto, ó, maravilha, maravilha, não acesse o banco, não acesse acesso privilegiado, coisas que são suas, detalhes, não vai compartilhar um monte de coisa, com VPN ligada, porque as pessoas entram em banco, pensam na segurança de banco, desviam o dinheiro, acessam dados de clientes, é uma coisa terrível no Brasil e no mundo, roubo na web, então por que você vai facilitar? Essa é a dica de hoje, até no próximo vídeo, valeu!